Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal, o vídeo de hoje é um pouquinho assim do meu dia, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu tenho muita coisa pra fazer, um dia produtivo. Então, enfim, vou mostrar a realidade pra vocês, né? E é isso, espero muito vocês gostam, já me pediram pra fazer vídeos desse tipo, enfim, lavando louça. Faxina, né? No geral. Então é isso, vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, né? O que eu vou fazer tanto. Tô aqui posicionando a câmera do meu celular. E é isso, bora começar, porque tem muita coisa pra fazer. Tá uma zona aqui. Antes de começar o vídeo, vai deixando o like, se você é novo, ativa o sininho pra sempre receber notificações e me acompanha no Instagram, tá bom? E a gente vai mostrar pra vocês o estado, né? Porque a Pia quebrou. Então vou mostrar a realidade pra vocês como é que tá sendo. E é isso, bora começar, né? Olha só o que aconteceu aqui, a Pia desabou. Já tava desabando, na verdade, né? Quebrou aqui, é muito antiga essa Pia. Não é Pia Tanque, né? A gente chama de Pia. E olha só, meu Deus, vai ter que comprar outra. Gente, a realidade é essa daqui, olha só. Essas coisas aqui. Por quê? Porque a Pia quebrou, né? Então teve que tirar. No momento não estamos podendo pagar outra Pia, né? Pra colocar. Que minha mãe gosta mais de Tanque, né? Mas aqui a gente chama de Pia, mas é Tanque, tá? Aqueles bem grandão, sabe? Minha mãe gosta muito do grandão. E aí tá um pouquinho caro, então não tá assim... Não tá podendo, porque a gente já apertou muito. Essa torneira também tem que trocar, tem que ajeitar tudo aqui, ó. Olha só, como ficou assim a Pia. E a gente tá... Ó, a realidade é essa. A gente tá lavando no chão aqui, ó. Né? Porque sem Tanque, sem Pia. Tem a da cozinha, mas ela não tá completamente ajeitada, né? Faltam ainda algumas coisas. Meu pai só começou e não terminou. Então tá sendo aqui, gente. Dá uma dor na coluna? Dá. Mas tem que lavar, né? E é isso. Minha realidade é essa daqui, ó. Lavando louça no chão. Mas o importante é que tá limpo, né? Mas enfim, bora começar aqui. Eu já ajeitei um pouquinho. Organizei até que não tem muito, graças a Deus. Porque quando vai, assim, colocando aqui, a gente vai lavando pra não acumular muito. Porque dói muito a coluna, minha gente. Dói muito demais. E é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e vou começar a lavar aqui também, né? E ainda tem que limpar o fogão. Tem que fazer um monte de coisa ainda. E eu vou estar gravando tudinho pra vocês, certo? E é isso. Bora começar. Gente, ignora o muro aqui de casa. Porque é uma zona. Tem muita coisa aqui. Tem um monte de bacia d'água porque tá chovendo, né? A gente pega um pouquinho d'água, né? Porque é bem difícil a água, viu? Mas enfim. É isso. Vou colocar meu avental pra começar. Tchau. 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 Terminei de lavar a louça, gente. Olha só. Tá aqui secando. Daqui a pouco eu vou secar pra guardar. Aí eu coloquei aqui no balai, tá certo? E é isso. Só esperar secar um pouquinho, escorrer um pouquinho a água. E depois eu vou secar e guardar. Tá tudo limpinho. Graças a Deus. Gente, olha o estado do fogão. Meu Deus. Então eu vou limpar agora. Liguei até o flash pra vocês verem. Olha só. E é isso. Agora eu vou limpar. Já tô cansada, viu? Mas tem que dar continuidade, né? E é isso. Bora limpar esse fogão. E é isso. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí